Música A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República recebe a partir do dia 7 de agosto inscrições de deficientes visuais interessados em receber um cão-guia. Os candidatos selecionados vão participar de um cadastro e assim que houver cães treinados disponíveis eles serão comunicados para buscar o animal ou para participar de um processo seletivo. As inscrições vão até o dia 17 de agosto pelo site formsus.datasus.gov.br Mais informações você encontra no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República que é o www.sdh.gov.br De Brasília, Isabela Azevedo.